Música Rocha eterna, meu Jesus E por mim na amarga cruz Foste morto em meu lugar Morto para me salvar Em ti quero me esconder Só tu podes me valer Minhas obras eu bem sei Nada valha em ti a lei Se eu chorasse sem cessar Trabalhasse sem cansar Tudo inútil, tudo em vão Só em ti a salvação Nada trato a ti, Senhor Espero só em teu amor Tudo indigno e imundo sou Ei, sem ti perdido estou Do teu sangue, ó Salvador Lava um pobre pecador Quando a morte me chamar E ante a ti me apresentar Rocha eterna, meu Jesus Que por mim na amarga cruz Foste morto em meu lugar Quero em ti só me abrigar Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Amém